Jangadeiro Jangadeiro quer ver o seu amor Mas tempestade lá na praia já chegou Jangadeiro olhando para o mar Tempestade cedo ou tarde vai passar Jangadeiro homem não deve chorar Mas tempestade cedo ou tarde vai passar Mas tempestade cedo ou tarde vai passar Jangadeiro quer ver o seu amor Jangadeiro 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 Oh, jancadeiro Homem não deve chorar Mas tempestade Lá na praia vai passar Ai, tempestade Se no tarde vai passar Ai, jancadeiro Quer ver o seu amor Mas tempestade Lá na praia já chegou Oh, jancadeiro Saudades, quantas saudades É o meu tema que me traz inspiração Tristeza, quanta tristeza Traz o passado, vou morrer de solidão Saudades, quantas saudades Se é noite fria Vai chegando minha dor Meu viver é tão triste Porque falta em minha vida Um grande amor Meu viver é tão triste Porque falta em minha vida Saudades, quantas saudades Saudades, quantas saudades E a paz E a paz chegando minha dor Meu viver é tão triste Porque falta em minha vida Um grande amor Meu viver é tão triste Porque falta em minha vida Porque falta em minha vida Porque falta em minha vida Um grande amor Ai, não posso mais viver assim Ai, esta saudade será meu fim Ai, não posso mais viver assim Ai, esta saudade será meu fim Meu fim, meu fim, meu fim Meu fim, meu fim Ninguém sabe como foi A jangada foi do sol Que levará Chicudunga Pescador Como é triste Se saber Que é tão bom Mais um valente Que lutando Pra valente O mar Levou Soprou Soprou O vento Mas se agitou E três lamentos A sereia então cantou O pescador Nos diz a lenda Que é triste O seu cantar O pescador Quando ouve Não pode voltar ADERS Tive Um Tive Matter A onda do mal levou Isso é esperar E esperando ficar Sem ter ninguém para amar O triste é ver brilhar A luz do som da manhã E de saudade chorar Ah, como sou triste Minha alegria vindoja Nada existe Quando vejo uma flor Eu começo a olhar Três suspiros eu dou Penso nés Lá voltando a chorar Ah, como sou triste Minha alegria vindoja Nada existe Quando vejo uma flor Eu começo a olhar Três suspiros eu dou Penso nela Voltando a chorar Penso nela Voltando a chorar Penso nela Voltando a chorar Planla Lata Lata Enfermado Qu Budget Co Qu´ 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 Obrigado.